Oi gente, boa noite, tudo bom com vocês? Bom, hoje é dia 27 de março, estou aqui em Belmonte, e alguém que já assistiu aí meus vídeos aqui de Belmonte, dá pra ver o cantinho aqui dessa cama que eu gravei já, inclusive fiz o apartamento aqui, o tour no apartamento e também gravava alguns vídeos conversando com vocês aqui da cama. Então, eu estou aqui em Belmonte, por que que eu estou aqui? Bom, quando eu cheguei do Brasil, eu cheguei aqui em fevereiro, eu já sabia que estava tendo aí a epidemia do coronavírus e eu já vim aqui pra Porto, na verdade eu queria ter ficado no Brasil um pouco mais, a pessoa fala ah não, mas no Brasil você ia estar menos protegida do que Portugal, porque o sistema... Na verdade no Brasil eu me sentiria, não sei se mais protegida, mas talvez aí mais próxima dos meus familiares isso daria um conforto maior, porque aqui bem ou mal estou sozinha e a gente acaba sentindo aí um pouquinho mais de fragilidade. Mas de qualquer forma, eu já estava com a passagem aérea comprada, já estava com o AirBnB de Portimão, já estava pago também de albufeira, porque o meu projeto era sair de lá de Florianópolis, ir para Portimão, ficaria um mês em Portimão, conheceria toda aquela região de Portimão para baixo, que seria até ali a região de lagos, tudo eu iria passear lá e ia filmar para vocês. E depois eu iria para albufeira, ficaria mais um mês em albufeira, inclusive tinha alguns passeios que eu queria fazer de barco, alguns passeios que eu iria fazer e filmar para vocês, mas infelizmente quando eu estava em Portimão, que inclusive tinha até seis casos já na cidade de Portimão, já tinham seis casos de coronavírus lá na cidade, de uma adolescente e de uma professora que estavam contaminados. Então eu achei por bem, quando chegou o dia 19, o presidente de Portugal acabou decretando o estado de emergência em Portugal e com esse decreto acabou tendo algumas proibições de trânsito na rua. E a minha preocupação foi de eu estar em Portimão e depois ir para albufeira e não conseguir voltar aqui para Belmonte. Por que eu quero ficar aqui em Belmonte? Porque aqui em Belmonte o custo é mais baixo para mim, eu tenho aqui um contrato com a proprietária desse imóvel aqui que ela fez para mim, é pelo Airbnb, mas ela fez um preço mais especial para mim porque eu fico vários meses. Da outra vez eu fiquei quatro meses, provavelmente aqui eu vou ficar quatro, cinco meses também, porque eu não sei aí como que vai ser a volta dessa atividade de trânsito pelo país e pelos países aqui da União Europeia. Então eu vou ficar aqui uns quatro, cinco meses em Belmonte. Então para mim, aqui como eu tenho que ficar dentro de casa e não está podendo sair mesmo, só para se exercitar um pouquinho, tomar um sol, para mim aqui é melhor, porque o custo é mais baixo financeiramente falando. E eu acho que nesse momento é o momento que todos nós temos que ter consciência, que é o momento que temos que segurar um pouco as rédeas aí, até para poder que se passe toda essa situação e tenha aí um retorno, não só na saúde como na economia, porque isso tudo que acontece acaba influenciando na economia, não só do Brasil, mas de Portugal e de todos os países. Então por bem eu achei vir aqui para Belmonte. Então o que eu fiz? Quando o presidente decretou no dia 19 de manhã, no dia 18 à noite, e a partir do 19 à meia-noite iria começar a valer, eu fiquei desesperada, porque eu falei, pronto, agora amanhã decreta que eu não posso viajar e o que eu faço, né? Porque o meu medo não é morrer, gente, o meu medo é de ficar doente num país que não é meu, eu estou sozinha, eu não tenho a quem recorrer. Correi, então quer dizer, é uma preocupação não só da doença em si, mas da situação toda que me levaria. Então o que eu fiz? Arrumei a mala tudo correndo, falei, bom, se eles proibirem de viajar, eu já vou estar dentro do trem, né? Porque eu saio correndo no dia 19 e vou embora para Belmonte. Aí eu até liguei aqui para a senhora proprietária, falei, olha, eu tinha combinado com ela no dia 24 agora, que passou de estar vindo para cá, que era o dia que eu sairia lá de Portimão, porque eu já tinha cancelado, então, até ver como estava a situação da pandemia, acabei cancelando o Algarve, porque eu falei, já tinha morrido gente lá, falei, não vou para o Algarve nesse momento, né? Então cancelei o Algarve, falei com a proprietária aqui, e ela me permitiu vir antes, no dia 24. Só que daí, como no dia 19, o presidente de Portugal, o senhor Marcelo Rebello, falou que já estava valendo a partir da meia-noite, eu fiquei com medo de não conseguir vir para cá. E aí o que eu fiz? Eu arrumei as malas tudo correndo, gente. E aí acabei falando para a dona daqui, falei para ela, a senhora, pelo amor de Deus, me deixe hoje, porque senão eu tenho medo de não conseguir ir mais, né? Daí ela pegou, me permitiu vir, eu saí de lá, duas horas da tarde, cheia aqui, já era onze horas da noite. E no final das contas, não precisava toda essa sangria desatada, porque no decreto estava especificando que a pessoa poderia se locomover no país para voltar na cidade de origem, na cidade de residência, que no meu caso, entre aspas, é aqui, porque é onde eu fico a maior parte do tempo aqui em Portugal, que seria aqui em Belmonte. Então eu poderia viajar, mas eu fiquei com medo, acabei vindo, mas também não tem problema, foi uma semana só aí que eu acabei antecipando a viagem e estou aqui em Belmonte agora. Só tenho comido e dormido, porque eu não posso sair, acabei nem que não, não fiz ainda totalmente a minha mala, desocupei uma parte das coisas, eu estou fazendo meio de boa, porque não tem muita coisa para fazer. E tenho ainda alguns vídeos, gente, de lá de Portimão também, que eu filmei e que eu não editei ainda. Então eu vou aproveitar esses dias aqui, vou editar esses vídeos, deve ser uns três ou quatro vídeos que eu ainda tenho, e depois eu vejo o que eu faço, se eu faço uns bate-papos aqui com vocês, se eu conto aí algumas experiências. Mas o que eu queria fazer esse vídeo hoje para dizer para vocês que eu estou bem, graças a Deus, eu estou fazendo uma quarentena, porque como eu saí do dia 19, eu saí de um lugar que está com um índice de contaminação grande, que seriam já seis pessoas contaminadas, estava, parece que agora já tem onze, eu não sei ao certo se é onze ou oito. Mas como eu estava numa região de maior risco, eu falei para a proprietária que eu fiz uma compra para 15 dias de comida, estou fazendo uma quarentena aqui, até para que passe esse período da viagem que eu fiz de Portimão para cá, que dá até o dia 4 agora de abril, vai dar os 15 dias que eu teria que ficar em quarentena para me precaver, se eu estiver com o vírus, não contaminar outras pessoas também. Mas eu queria vir aqui, falar um oizinho para vocês, dizer que eu estou bem, graças a Deus, comprei uns suplementos alimentares para poder suplementar a minha saúde, aumentar o sistema imunológico, que é a vitamina D, a vitamina C, própolis que eu já tomava, sempre tomei própolis também, acabou meu própolis, já mandei vir mais, também a equinácea também, que é ótima para o sistema respiratório e o sistema imunológico também. Estou fazendo uma suplementação alimentar, até para fortalecer o meu sistema imunológico também, porque é um vírus, e se o nosso sistema imunológico estiver fortalecido, é mais difícil de você contrair. Bom, então o vídeo de hoje era esse, eu queria só mesmo dizer que eu estou bem, que eu continuo feliz, continuo também com o meu coração cheio de gratidão por todas as situações, principalmente aqui pela dona do apartamento, que me recebeu de braços abertos, também pelo proprietário do último apartamento que eu fiquei, o Sr. Felipe, uma pessoa boníssima também, me recebeu muito bem, e o meu coração sempre vibra de muita gratidão por tudo que eu consigo conquistar na minha vida, em relação aí a pessoas que aparecem para mim. Bom, então o vídeo de hoje é esse, para dizer que eu estou bem, e que na medida que eu postar todos os vídeos de Portimão, eu vou trazer mais aí, vou ver o que eu faço para vocês, tá legal? Deixe sugestão aqui, o que vocês querem que eu faça aí, de vídeos, na medida que eu não estiver saindo, que ainda continuar a quarentena, tá legal? Eu deixo um grande abraço aqui de Belmonte, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!